Oi, oi, simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Noto Soberó aqui no nosso canal, o Denissagame, onde eu estava morrendo de saudade de falar isso para vocês, essa frasezinha maravilhosa que eu sempre falo quando eu inicio os nossos vídeos. Bom, para quem não sabe, gente, tudo relacionado ao canal eu deixo avisado na aba Comunidade, se não vai ter vídeo no dia, se vai ter dois, qualquer coisa relacionada ao canal sempre está na aba Comunidade. E uma coisa que eu deixei na aba Comunidade para vocês avisado desde a semana passada é que eu não iria gravar vídeos para vocês essa semana, durante essa semana, porque eu estava internada com a minha filha, exatamente. Minha filha, gente, ela tem bronquite, tá? E a bronquite dela é bem grave. E na sexta-feira ela passou muito, muito mal. Levamos ela até o hospital aqui próximo de casa e ela ficou internada, tá? Aí, de bronquite, gente, ela pegou uma pneumonia, isso mesmo, virou pneumonia. Então, pensem, fiquei muito tempo no hospital mesmo, mas já estamos de volta em casa. Chegamos na sexta-feira, tá? Nessa sexta-feira. Ela foi internada na sexta-feira passada, ou seja, ficamos uma semana internada. Ela, graças a Deus, já não está mais com pneumonia, deu tudo certo. Não está mais com ataque de bronquite também. Então, amor, está tudo certo com a minha filha. Eu nunca abandonaria o canal sem falar nada para vocês. Foi caso mesmo de precisão. E, gente, é horrível ficar no hospital, vocês não têm noção. Olha, eu espero que ninguém passe por isso. Bom, mas vamos ao que interessa, amores, notícias boas. Estou de volta. E estamos aqui com a nossa Rachel, episódio passado. Começamos com ela chegando ao trabalho, né? Hoje é o aniversário de Rachel, todos sabem disso. E eu vou fazer um bolinho de parabéns para ela em casa, tá? Ou eu estava pensando, seriamente, de a gente sair com ela, ir até um restaurante. Eu acho que seria bem legal. Já está dando o horário aqui do trabalho dela. Gente, olhem só. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. É, eu vou mostrar aqui para vocês o foguete. Ela já construiu, mas não deu tempo. Porém, ela ganhou aqui 253 aqui do seu trabalho, gente. E ela é número 6 na habilidade de aeroespacial. Eu vou mostrar para vocês. Mas é hora de voltar para casa. Pronto, amores. Já chegamos aqui no lar doce lar da nossa Rachel. E vejam... Que fofura a nossa Zoe. Nossa Zoe vai usar o piniquinho, gente. Por conta própria. Ela estava aqui fora e está chovendo. Meu Deus, Zoe. E, gente, eu estava vendo aqui, ó. A Zoe faz aniversário na quinta-feira. Está chegando o aniversário da nossa Zoe. Lembram que as paredes estavam com probleminha no episódio passado? Já consertei. Está tudo de boa aqui, gente. Está tudo normal. O Rick, gente, vou pedir para ele limpar isso aqui. Ele vai organizar tudo. Olha, ele já ia dar uma malhadinha, mas ele vai organizar, tá? E outra coisa que aconteceu, gente. Vejam só, olha aqui. Ele foi promovido a tenente de vestiário. Jake foi promovido a tenente de vestiário. Agora ele vai ganhar 3 a mais por hora. Chegando ao total de 19. E outra coisa que eu quero que ele faça aqui, gente. Ainda não coloquei aqui a bancadinha. Eu tenho que colocar? Eu não sei, não. Estou achando que estamos sem energia? Ou o que aconteceu? Será que foi problema também devido à atualização desde aquela vez, gente? Eu não sei. Vou colocar aqui, ó. Ligar todas as luzes. Deixa eu ver. Ah, sim, tá. As luzes estavam desligadas. Que horror, hein? Eu quero que ele venha aqui e eu quero que ele prepare um bolo. Sim, eu decidi que vamos com a nossa... Cadê? Um bolo, deixa eu ver. Um bolo branco. Que vamos com a nossa lenda Rachel comemorar o aniversário dela, gente. Em um restaurante. Ela vai chamar as amiguinhas e todo mundo. Vamos comemorar em um restaurante. E ela vai também levar a nossa Zoe, que tá aqui no peniquinho. Olha que coisa mais fofa. A menina mais treinada, gente. E as habilidades de Zoe, ó. Um em troninho. Dois em pensamento. Quatro em movimento. Dois em imaginação. E quatro em comunicação. Ela tá falando muito bem. Uma coisa que eu quero me focar bastante aqui na nossa Rachel também, gente. É em relação aqui ao trabalho dela. Que ela precisa conseguir as 16 cobertas. Outra coisa que vocês me falaram que ela precisa dominar. Eu acho que é travessura, se eu não me engano. A habilidade de travessura. Vamos ver quanto que ela tá aqui em travessura, gente. Nível 5. Vamos treinar um pouquinho, mas isso aí também. Vamos esperar o Jake fazer o bolo. Porque eu não sei se vamos ter esse bolinho lá no restaurante, tá? Então, ele vai preparar aqui pra mulherzinha dele, já que é o aniversário dela. E ele nem tem um abraço nela, gente. Como assim? Vai abraçar a sua mulher. Vai parabenizar ela. Vamos aqui, romântico. Acaricia aqui a bochecha dela. E vamos aqui abraçar romanticamente. Logico. E cadê o bolo? Aqui está o bolo, ó. Vou colocar aqui, ó. No inventário do nosso Jake mesmo, tá? Aqui está no inventário do nosso Jake. E aí vamos, né, gente? Vamos passear com eles. Vamos lá. E aqui chegamos, gente, num restaurante. E olhem que restaurante maravilhoso que vamos comemorar o aniversário da nossa Rachel. Restaurante bem legal, bem grande, bem completo. Tenho certeza que vai caber todo mundo aqui neste restaurante. Olhem que maravilha. E a gente já pode pedir uma mesa, alguma coisa do tipo. Vamos aqui, eu vou primeiro vir aqui, ó. Solicitar mesa. Temos essa mesa aqui, ó. Que tem seis cadeiras. Se bem que vai ficar faltando pra algumas pessoas aqui, hein, gente? Eu acho, não tenho certeza. O que que tá acontecendo, hein? Ixi, ó. Aqui tá nossa Zoe, gente. Vou pegar ela no colo. Vai pegar a Zoe no colo, vai. Vamos aqui solicitar a mesa. Aí vamos depois acrescentar velas de aniversário ao bolo. E vamos cantar o parabéns pra nossa Rachel. Rachel, como sempre, né, nem se preparou. Na verdade, ela nem sabia. Então, a gente pode trocar ela de traje aqui, ó. Trocar de roupa. Eu vou colocar aqui uma roupinha bem bonitinha. Aqui eu andei colocando umas roupinhas novas, né? Vou colocar essa aqui que eu achei que é bem legal. Vamos lá, vamos solicitar a mesa aqui. Ai, gente, eu nem acredito que nossa Zoe linda tá pra aniversariar. Ai, gente. E vocês sempre veem ela com o cabelo amarrado. Olhem ela com o cabelinho solto. Que menina mais linda, gente. É muito gata essa menina. E vamos vir aqui, ó. Vire cá, ó. Vou colocar ela pra sentar ali mesmo. Vamos aqui, ó, sentar-se. O que tá acontecendo? Todo mundo tá conversando, ó. Vamos aqui também. Vamos se sentar. Sentar. Vamos pedir pra mesa? Pedir pra mesa. Vamos lá, pede pra mesa aí. Eita, ele vai no banheiro. Então, deixa ele ir. O que vai pedir vai ser a Rachel mesmo. Rachel, vamos aqui. Cadê? Pedir pra mesa. Eu vou pedir pra todo mundo, gente, a mesma coisa, tá? Eu vou pedir pra todo mundo a mesma coisa. Eu tô pensando em pedir aqui, deixa eu ver. Salada, não. Batata com molho picante, não. Ah, deixa eu ver. Hum, o que seria isso? Frango grelhado. Gumbo. Será que é seguro pra vegetariano? Ah, gente, não sei. Vou pedir isso aqui pra todo mundo. Todo mundo vai comer conosco. Só não gostei de uma coisinha aqui neste restaurante. É que não temos cadeirinhas pra nossa maravilhosa Zoe. Eu vou colocar uma cadeirinha aqui, gente, pra Zoe. Porque a Zoe também tem que se sentar. Como não? Peraí, só um minutinho. Pronto, gente. Resolvido. Aqui está a cadeirinha da nossa Zoe. Vamos colocar a Zoe aqui. Coloca a papai e a Zoe. E está todo mundo vindo pra cá. Vamos todos aqui aguardando, né, gente? Nosso pedido. Pamela, vem aqui. Pamela, vai vir? Pamela está aqui conversando com a mocinha aqui, com a Elisa. Tudo bem. Vai, sente-se aqui em conjunto. Sente-se em conjunto. Ok. Vamos conversar aqui, né, gente? Vamos aqui, amigável. Vamos alegrar o dia. Você também, Rachel. Vamos aqui, amigável. Alegrar o dia. Olha lá, todo mundo aqui olhando aqui bonitinho, gente. Deu pra todo mundo, eu acho, né? Se estiver faltando alguém aqui. Tadinha, gente. Ela está dormindo. Ela chegou da creche. Então, ela chegou da creche bem cansada mesmo. Aqui está o seu pedido. Chega o nosso pedido. Vamos pegar o bolo aqui. Deixa eu ver se dá pra eu colocar o bolinho aqui. Ok. E vamos aqui acrescentar velas de aniversário. Olha que bonitinho. Todo mundo está aqui, gente. Seu alien mesmo que deve estar em outro local, conversando com alguém. Não sei. Ou deve estar lá acima. Não sei. Dá comida pra sua filha, então. Vai colocar Zoe aqui. Coloca Zoe ali. Isso. E vamos aqui assoprar velinhas, gente. Já vamos aqui assoprar velas. A nossa Rachel já vai assoprar velinhas. Gente, a Rachel vai se tornar uma jovem adulta, gente. Que loucura. Como passa rápido. Eu não imaginava que fosse passar tão rápido. Meu Deus. Vamos lá, gente. Gente, comemora é aniversário dela. Tá. Rachel cresceu. A idade adulta, ações realizadas. O planejamento da aposentadoria e crise de meia idade lhe aguardam. É a hora perfeita para começar a cumprir seus objetivos de vida. Ok. E agora que o povo comemora, gente. Ó, que loucura. Vamos aqui. Mas ela tá com fome, a própria. Vamos aqui, ó. Ô, Jake. Vamos aqui. Romântico. Beija sua mulher aí. Beija sua mulher. Gente, ela tá brava. Por que que será? Ó lá. Mais inteligente. Sair pra jantar. Ela ficou feliz porque ela saiu pra jantar. Mas mesmo assim, ela tá meio brava. Ai, porque ela quer usar o banheiro. De repente, Jake sente um sério desconforto no estômago. Ele pode ter comido alguma coisa feita de carne. Gente, isso aqui é feito de carne. Eita, ele é vegetariano também. Então não vamos comer isso. Não. Vamos comer sua bolo. Ai, a gente não sabia. Tá, ó. Esse aqui é o bolinho que estamos dando. Não? Ou sim. Vamos aqui, ó. Meu Deus. Vou pegar uma porção pra Zoe. Gente, eu vou descer por isso que ela tá brava. O que que tá acontecendo, meu? Ela tá brava. Mulher, não precisa ficar brava, não. Vai dar tudo certo. Fica tranquila. Sua filha tá com fome. Ô, tadinha, gente. Ela pegou aqui um pedacinho pra Zoe. E você pode comer aqui um pedaço. Aqui, ó. Vai pegar um pedaço. Gente do céu, acho que é melhor a gente ir pra casa, porque senão vão matar a nossa pequenininha, gente. De fome. Como assim? Olha lá, ó. Vai colocar no chão, mas não vai dar bolo pra menina? Novamente, vamos tentar dar bolo pra ela. Tadinha. Ah, gente. Não é certo isso. Tá, ela tá querendo dormir. Deixa eu ver onde que tá o nosso Jake. Jake tá aqui, ó. Veio pra cá. Jake também tá cansadinho. Coitado. Também eles trabalharam, né, gente? Eles trabalharam. Bom, mas eu vou me despedir aqui da galera, tá? De todo mundo aqui. Vou agradecer por todos terem vindo até aqui. Pra comemorar o aniversário aqui da nossa... Da nossa Rachel, todos juntos. Porém, eu vou levar a Rachel de volta pra casa, porque a Rachel tá muito cansadinha, gente. Tá muito mesmo. E a gente continua, gente, no próximo episódio do nosso canal, Denissa Gamer. Vejam isso, gente. Que tristeza. Zoe tá aqui, já dormindo. E agora que eu me dei conta que o vestido dela é quase igual o da mãe, gente. Só muda a cor. Olha que coisa mais linda. Não posso deixar, né, gente, Zoe dormindo aqui ao chão. Se ela tem uma caminha, né? Ela com fome. Se ela tem como comer, né, gente? Já comemoramos o aniversário da Rachel. Então, é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Além desse episódio ser um pouco atrapalhado. No próximo episódio, então, vamos ver se a gente pode fazer aí pra aumentar aí as travessuras aqui. O nível de travessura da nossa Rachel. E é óbvio que ela terá mais um dia de trabalho. Provavelmente será promovida. Não sei, vamos ver. Veremos. Assim como o dia que foi também. E é isso, amores. Tadinho, pobre. O que tá acontecendo? Ela tá se coçando de sujeira. É isso, amores. Muito obrigada a todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gameron. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.